Música O segundo caso de Férbio Chikuncunha na capital foi confirmado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde. Desta vez a paciente é brasileira, mas mora na Guiana Francesa e estava na cidade de Férez. De acordo com a FVS, a paciente procurou atendimento depois de sentir dores pelo corpo. Esse é o segundo caso que nós temos confirmados aqui na capital. É um caso que é considerado importado porque a paciente procedia de uma área de transmissão, que é a Guiana Francesa. Esse caso foi atendido numa unidade básica de saúde aqui da capital. Se levantou a suspeita de chikuncunha. O primeiro caso confirmado da febre chikuncunha em Manaus foi de uma venezuelana que estava de férias na capital. Ela recebeu atendimento ambulatorial na Fundação de Medicina Tropical e dias depois retornou a seu país de origem. Os sintomas mais comuns do vírus são febre alta, dor muscular e dores articulares. Este o principal sinal de quem identifica que a pessoa está com a doença. O sintoma da febre chikuncunha é exatamente muito parecido com o sintoma da dengue, que é a presença de febre, geralmente uma febre contínua, alta, dor de cabeça, pode ter mancha no corpo, dor muscular. Mas o que chama a atenção, o que faz o diferencial com a infecção pelo vírus da dengue é exatamente a questão das dores articulares. Ou seja, as juntas ficam extremamente doloridas, seja elas pequenas articulações ou as grandes articulações. Às vezes isso impede até do paciente caminhar. O nome chikuncunha é exatamente pela posição que o paciente adota. Isso quer dizer andar encurvado, evitando que realmente as articulações se movimentem. Ainda não existe uma vacina para combater o vírus, somente o tratamento. Portanto, é importante que a população ajude na prevenção, evitando em caso o acúmulo de água, ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que também é o transmissor da dengue. Apesar dos dois casos, a FVS descarta uma epidemia na cidade. Para a febre chikuncunha não existe um tratamento específico. Realmente o que nós fazemos nessa fase aguda é exatamente um tratamento sintomático, ou seja, prescrever medicação para febre, para dor, inclusive para as dores articulares e fazer o acompanhamento desse paciente. E, consequentemente, evitar que o vírus realmente se passe através do mosquito para outras pessoas. E, consequentemente, aí sim nós poderíamos ter uma situação de um surto epidêmico ou mesmo de uma epidemia bem caracterizada. Mas, por enquanto, não. Música 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 Música